Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bem-vindo com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1740 de hoje, quinta-feira, 29 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Campos dos Goitacazes, Rosinha Garotinho tem um mandato caçado pelo TRE. Assassinato de Juíza derruba o comandante da polícia militar. Campeão! Você vai saber a respeito do jogo entre o Brasil e a Argentina, pelo Super Clássico das Américas. Ele cozinha para mim, você vai saber a respeito de Luana Kisner, namorada do jogador Adriano. Carioca é salvo por coração artificial. Estas e outras notícias de Capodiludio você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. E o Jornal André Amorim começa agora. Ah, e hoje tem seu número 2, a coleção profissional de sucesso do seu Jornal Dia. E mais, hoje tem seu número 5, a evolução do DVD de Justin Bieber. Ok? É isso aí. Estas e outras notícias do Sine Saber, Luana Kisner, no Jornal André Amorim, já está lá pra você. Contra o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. www.cagbrasil.com.br Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o Governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Quem é que fala errado? A Mônica ou o Cebolinha? Não sabe? A Mônica, porque ela fala errado. E o Cebolinha fala helado. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Assassinato de juíza derruba o comandante da Polícia Militar. Coronel Mário Sérgio Duarte, que está de licença médica e internado, cai um dia após a prisão do tenente-colonel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, chefe do batalhão de São Gonçalo, acusado de mandar matar Patrícia Fioli. Detalhes na página 12 do dia. Campos dos Goitacazes. Rosinha Garotinho tem um mandato caçado pelo TRE. Ela e o marido, o deputado federal Antônio Garotinho, foram condenados por abuso de poder econômico na campanha. Detalhes na página 28 do dia. No caderno Automania, novo PS Tarrete, chega do México para brigar entre os compactos top de linha. Na página 6, na Seção Rio de Janeiro, Polícia Civil apreende alimentos vencidos em dois hospitais no Rio e um na Baixada. Na página 26, na Seção Concursos, cai o edital com 14 mil vagas para a saúde. Salário oferecido, chega a 6 mil reais. Na página 35, Carioca é salvo por coração artificial. Sérgio Genaro, vítima de infarto, foi o primeiro a usar o equipamento no país por três meses. Na Seção Ataque, na página 53, campeão. Brasil de R10, que é o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Lucas e Diego Souza, que entrou no segundo tempo, brilha, bate a Argentina por 2 a 0 e leva o troféu do Super Clássico. Na Seção Ataque, na Seção Ataque, nas páginas 38 e 39, ele cozinha para mim. Luana Kizner abre o jogo sobre a relação com Adriano. O casal já está morando junto e dia 20 ela vai ganhar Anel de Diamantes. A Imperatriz jura que o craque faz dieta rigorosa. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Sacerdote argentino, Domingo Pacheco, é denunciado por pedofilia. A Argentina, outro padre pedófilo, é descoberto. Agora, na cidade de Esquina, em Goja. Domingo Pacheco é sacerdote da Capela San Antonio e foi denunciado diante da justiça por abuso sexual a adolescentes, segundo se lê na publicação de Ex-Supuesto. Naturalmente, que é indignante que outro padre abusa de menores de idade. Mas é certo que a coria católica siga protegendo e encobrindo. E é que o bispo de Goja tomou seu cargo a investigação e justiça deste novo caso de pedofilia sacerdotal. Por que o bispo e não as autoridades civis argentinas? Por acaso é maior o cânone católico do que as leis constitucionais do país? Pode uma sentença clerical substituir a penal ou a civil? É superior o bispo católico à polícia, promotores e juízes argentinos? Ou simplesmente é outro caso de obstrução à justiça, fornicação às autoridades com a grande rameira e prepotência clerical católica para proteger e encobrir os padres pedófilos? Por que o bispo de Goja, quando recebeu a denúncia, não a transferiu imediatamente as autoridades civis correspondentes? Quem autoriza o bispo católico a realizar a sua própria justiça? Por que a grande rameira católica se limpa ou trazê-lo com os códigos civis e penais argentinos? E quem o permite? Já chega! Nem a grande rameira católica nem seu cânone ou leis internas são superiores às leis constitucionais da Argentina ou de qualquer outro país. O Estado feudal católico já não tem poder. Não fique calado! Não tenha medo! Denuncie a pedofilia católica diante das autoridades correspondentes. Leve aos delinquentes pedófilos com batina onde o mestre está. Na cadeia! E agora as notícias do site Ovo Chico. Rodrigo Scarpa procura orientação médica para engordar 16 quilos. Ele foi escolhido pelo público no Twitter para participar do desafio do pânico na TV. Rodrigo Scarpa, o repórter verso do pânico na TV, da Rede TV, foi a cobaia escolhida pelo público no Twitter para engordar 16 quilos e chegar a 104, suposto peso de Zeca Camargo. Vou procurar uma orientação médica para me ajudar, porque não vou fazer tudo de qualquer jeito. Todo mundo tem sua vez e agora chegou a minha. O bom lá sofre todo fim de semana. A Sabrina, Sabrina Sato, né? Já teve de comer minhoca. É a vida, disse ele ao jornal O Dia e completou. Confesso que ainda não mudei nada no meu cardápio. Almocei salada com frango. Acho que não vai ser tão fácil assim. Atualmente estou no meu maior peso, que é 88 quilos. E esse já é o meu limite. Bala prometeu emagrecer cada quilo que visgo em guardar. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Noel Gallagher detona Lady Gaga. Dizendo assim, ela faz publicidade e não música. O ex-vocalista do Oasis adora criticar seus colegas. Noel Gallagher nunca teve escrupulos quando se trata de falar de outras músicas. A vítima desta semana foi Lady Gaga. O ex-guitarrista e vocalista do Oasis disse que Gaga só faz música estilo Madonna. E que sua carreira é baseada em publicidade. E não na boa música. Para Noel, a pop star é boa em chamar a atenção. Mas seu trabalho não resistirá ao passar do tempo. Não doa mina para Lady Gaga. Tudo já em torno de vestidos de carne e controvérsia. E a música? Ela é boa em publicidade. Mas onde está a droga da música? Só para não dizer outra coisa. Em 20 anos estaremos ouvindo Lady Gaga? Não, disse Noah a revista Kill, que é a que em inglês. Esta semana, Gaga foi criticada também por Simon Cowell. Que declarou que tanto ela quanto Beyoncé e Katy Perry são chatas. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1740, de hoje. Quinta-feira, 29 de setembro de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã às pesquisas. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL